O skate é tudo na minha vida. É minha profissão, é minha diversão. Mas, como é um esporte que machuca bastante, você tem que ter as escolhas certas. Se você tomar uma decisão errada, você pode quebrar a cara. Hoje, minha profissão é ser skatista, mas poderia não ter dado certo. E a outra profissão também não é uma das mais seguras. Eu passei praticamente minha infância inteira na rua. Queria jogar bola, empinar pipa e andar de skate. A gente colocava lacinho. Aí, depois de dois anos de idade, já começou. Colocava lacinho. Muito maluqueira. Deu muito trabalho. Dos meus nove aos dez anos de idade, eu achei que futebol era o meu esporte. E eu queria ser profissional. Pensei em jogar em um time. Não sei se vocês já viram eu jogar futebol, mas ela joga muito bem futebol. É normal. O resto do que o rapaz acha que é meio normal. Ela não recebe para dar ideia, não. Meu pai sempre me apoiou no futebol. Ele gostava de futebol. Mas, veio aquela época do skate. Então, comecei a aprender muito rápido. Até mais rápido que os meninos. No começo, meu pai não gostava nem um pouco. Ele era super contra. Essa era a minha visão. Como era a visão de toda a sociedade. Skate era proibido. Houve época que a polícia prendia os skates, etc. Então, ele não queria que eu andasse mais skate. Falava pro meu pai que eu tava na casa da minha avó, mas eu tava na rua andando de skate. A gente pegava e dava uma cobertura, porque ficava com dó. Porque ela gostava muito e ele não queria de jeito nenhum. Meu Deus, se eu parecia machucada, eu tô ferrada. Como é que eu vou me explicar, né? Até que um dia ele tava com a pá virada. Aí eu cheguei pra ela e falei, Cara, ó, para com essa parada de skate, você tá me irritando, meu. Aí ela não parava. Até que eu tava trabalhando, tinha uma máquina, ela peguei o skate e... Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Ai, que tristeza, tadinha. Isso não me contentou. Ele não vai me proibir andar de skate. Ah, mas não deu outra. No mesmo dia, ela montou outro. Pai, tem um campeonato, você me leva. Eu falei, não, que mal é campeonato? Você ficou maluco? O campeonato... E eles lá insistindo. Eu falei, eu vou. Deixa eu ver coisa errada lá. Vocês esquecem. Não vem mais atrás de mim. Ela não vai mais pra pista. Era onde eu ia provar pro meu pai que eu era boa e que era isso que eu queria fazer. E ela já, logo ali, já ganhou o campeonato. Primeiro campeonato. Prata, ouro, prata, ouro. Fui campeã estadual, campeã paulista, campeã brasileira. Quando eu tinha 13, 14 anos de idade, eu fui convidada pra um dos maiores campeonatos do mundo, em Los Angeles. Nós passávamos um momento muito difícil financeiramente. E aí, quando eu recebi esse convite, meu pai foi a primeira pessoa que falou que eu ia. Falei, não, você vai. Nós íamos ter que dar um jeito de conseguir recursos, juntar todas as economias e reformas. Ele sabia que se eu ficasse no Brasil, não tinha mais espaço. Parecia que eu tava vivendo um sonho. Tudo que eu via em vídeo de skate, eu tava vendo pessoalmente. Falava, pô, mas quem que é essa menina? Quem que é? Quem que é? Fiquei em oitavo lugar, já arrumei dois para os assinadores. Eu nunca imaginei que meu pai ia deixar eu ficar nos Estados Unidos sozinha. Ela foi pra passar 15 dias e voltar. Aí, com muito custo, o pai dela liberou, deixou ela lá e ele veio embora. E eu não fiquei brava, não. Gostei. E era um risco. Era um risco, mas que tinha que correr. Tinha só 14 anos. Eu era muito nova e eu precisava aprender inglês. E no high school, eu voltei a jogar futebol. Minha segunda paixão, jogava mesmo pensando em ser profissional. O treino de futebol, normalmente, era uma hora depois da escola. Aí, saía, ia pra casa, deixava mais coisas e ia andar de skate. Era o futebol e o skate caminhando junto, né? Um fazia parte do outro. O skate feminino nunca teve o apoio que nem o skate masculino. No meu primeiro ano aqui, não teve nenhum pódio. No ano seguinte, não teve pódio de novo. Queria andar de skate, eu quero, mas eu não quero que meu pai fique tirando dinheiro da minha família pra me levar em evento de skate. Foi onde ela começou a ver que não dava pra conciliar as duas coisas, um treinamento semiprofissional no futebol na escola e um treinamento profissional no skate. E aí, a gente chamou ela e falou assim, ó, ou você escolhe o skate ou o futebol. Foi o momento que eu fiquei mais confusa da minha vida. Eu queria muito jogar, eu queria ser profissional, mas eu queria viver de skate aqui. Larguei o futebol. Nas primeiras semanas já eu vi que eu fiz a escolha certa. A vitória chegou, foi num evento super grande. Foi o meu destaque. Comecei a ganhar, comecei a ter patrocinadores, viver do skate. Eu acho que porque eu tive muita força de vontade e nunca desisti. Tem muita parte difícil, né? Estar longe da família. Mas não podia me prender a essas coisas, senão eu não ia conseguir viver meu sonho. Eu acho que você tem que amar em primeiro lugar, tem que treinar bastante, porque aí o resto vem naturalmente, sem forçar. O skate é tudo na minha vida, né? É minha profissão, é minha diversão. Mas como é um esporte que machuca bastante... ... ...